Senador, deixei uma pergunta aqui para o senhor sobre empreendedorismo. É um problema, e eu repito, não quero localizar o problema, é das grandes cidades, a questão das pessoas quererem vender um lanche, roupa, sei lá, na praia. E, às vezes, os órgãos públicos atuam até por força de legislação. Como é que é possível resolver esse problema? Que as pessoas tenham liberdade, mas que o ordenamento do espaço seja organizado. Eu acredito na força do diálogo. Hoje, coincidentemente, eu estive ali no teatro, na pracinha do Teatro José de Alencar, estive conversando ali com os feirantes, com os camelôs, que merecem todo o respeito. Nós precisamos encontrar caminhos que são pessoas que buscam o seu sustento com muita dignidade. Eu aprendi, desde pequeno, que o trabalho dignifica o homem. Então, com diálogo, a minha vida inteira com base no diálogo. Nós vamos reunir. Não pode ter esse negócio de rapa, de chegar e perseguir quem está querendo ganhar o seu pão. As forças policiais têm que perseguir quem está fora da lei, no aspecto de quem está fazendo, tocando terror aqui em Fortaleza, que são as facções criminosas. As forças policiais têm que perseguir quem está fora da lei. As forças policiais têm que perseguir quem está fora da lei.